Olá meus amores, tudo bom com vocês? Amores, hoje eu vou estar mostrando, né, fazendo um tour pela minha cozinha de crochê, né, e pintura, tá? Que eu faço, tá bom? Desde já eu gostaria que vocês que não for inscrito se inscreva no meu canal, tá bom? Deixa o like, ative o sininho e compartilha aí com as amigas, tá bom? Ó, aqui eu vou estar mostrando, ó, aqui é o crochê, tá vendo, ó, da mesinha, eu coloco no canto da minha cozinha, tá? Ó, aí aqui é o crochê que eu fiz, tá bom? Ó, aqui é um micro-onda bem simples, tá vendo? É um micro-onda bem simples, com a melancia, tá vendo, ó, a pintura da melancia, aí aqui eu coloquei a vaquinha, tá vendo? Porta sal e os palitinhos de dente. Aqui, ó, também, ó, esse crochê que tá na geladeira foi eu que fiz, tá bom? Ó, aqui também, ó, ó, esse aqui também foi eu que fiz, tá? Aí tem um crochê também no chão, ó, olha só, esse é um crochê no chão, e aqui eu vou estar mostrando também, ó. Esse também é um caminho, deixa eu colocar assim que fica melhor, é um caminho que eu fiz pro meu armário, ó, aonde eu coloco, deixa eu virar assim que fica mais fácil pra vocês, ó, ó, aonde eu coloco meu liquidificador, minha panela de arroz e a fritadeira minha, tá vendo, ó, esse aqui foi um crochê que eu fiz também, tá vendo? Ó, aqui é o conjunto da minha misa, ó, que eu fiz também, que é o crochê, ó, que eu mostrei, tá aí no canal também, tá vendo, ó, esse também fui eu que fiz, ó, que é o caminho de mesa, olha que lindo, ó, é o caminho de mesa, ó, com os tampinhos de pôr na cadeira. Aqui, ó, é aonde que eu faço o meu cantinho do café, tá vendo, eu fiz um, umas toalhinhas também, ó, aqui, ó, esse aqui é minha cafeteira, esse aqui é aonde coloca as cápsulas, aqui é o cantinho onde eu deixo a xícara, né, o café, a pipoqueira e o crochê também. Aqui é meu joguinho, aqui embaixo, tá vendo, ó, meu joguinho, a sanduícheira e duas tapoirzinhas que eu coloco aqui. E é um conjunto, ó, tá vendo, é um conjunto de crochê. Ó, agora, aí aqui no chão também, ó, tem o tapete, tá vendo, ó, aqui é aonde tá meu fogão, ó, deixa eu mostrar mais perto, ó, Esse é o porta-guardanapo, ó, com o pano que eu pintei, que tá aí no canal também, tá bom? Ó, aqui é aqueles vidros, tá vendo, aqueles vidros que eu faço, essa pintura aqui foi eu que fiz, isso tá no canal também, ó, esse é os vidrinhos que eu coloco de enfeite, tá? E aqui, ó, no fogão é a maçã que eu pintei também, que tá aí no canal, tá bom? Aí tem os tapetes, né, ó, de crochê, deixa eu ficar mais longe pra vocês, tá vendo? Ó, os tapetes, aí agora aqui é a pia. Ó, aonde que eu, que eu coloco meu joguinho, tá vendo? Ó, o joguinho que eu coloco, o lixinho, porta-sabão, porta-detergente, e esse daqui é o que eu coloco os talheres. Ó, aqui, é um porta-suco, né, de fazer suco, e essa parte aqui é a minha pia, tá vendo? Ó, aí aqui, ó, é a minha cozinha, assim dá pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo? Deixa eu passar pra cá, que assim dá pra vocês verem melhor. Aí, ó, então essa é a minha cozinha, tá vendo? Ó, espero que vocês tenham gostado, é uma cozinha simples, tá vendo? Bem simplesinha, e aonde que eu enfeito com meus crochê e pintura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos!